Apesar de a semihertz estar no mercado há bastante tempo, só agora que a marca conseguiu realmente se destacar Isso porque o seu fone, Timeless, ficou muito famoso pelo que entrega E surfando a onda do sucesso, a marca decidiu lançar mais um fone O Eternal, o Eternal, o Eternal E como de costume, a comunidade ficou em alvoroço quando viu a foto dessa belezinha aqui que realmente é algo lindo de se ver Porém, todavia, entretanto, é um fone com apenas um driver dinâmico que custa mais do que o próprio Timeless Será que vale mesmo a pena investir seu dinheiro nesse fone? Depois da vinheta eu falo pra você Salve abridores de caixas, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja bem-vindo Caso ainda não seja inscrito, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nada Siga o Cut também lá no Instagram que você me ajuda demais e também fica sabendo das novidades por lá E se você gosta muito do conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro, clicando nesse botãozinho aqui embaixo Que além de você ter acesso antecipado aos vídeos, concorre a fones todos os meses E enfim, bora pro review A caixa tem o mesmo tamanho que a do seu irmão Timeless, inclusive o peso também, e bota peso nisso Temos mais uma vez um case aqui dentro que é bem pesado Na frente temos a logo da marca, modelo dos fones e um selo comemorativo de 10 anos da marca Além da arte que compõe o faceplate do modelo Nas laterais temos a indicação do driver, que é dinâmico e sobre a conexão do cabo No meu fone veio um selinho com a inscrição DEMO, tá? Porque é uma versão de avaliação Mas assim como no Timeless, na hora da compra você pode escolher o pino desse cabo 2.5mm, 3.5 ou 4.4 E aí vai vir esse selinho especificando qual é o cabo Fique ligado na hora de comprar, o padrão é a 3.5, que nós vemos em quase todos os fones E atrás temos dados técnicos Na verdade toda essa parte vermelha é uma luva que protege a verdadeira caixa É uma caixa toda texturizada, parece com a do Timeless Ela é azul e temos a logo da marca prata em cima Abrindo ela temos uma tampa transparente protegendo o case e a caixa que contém os acessórios E já vemos o hard case, que é meio avermelhado, meio cobre, coisa muito fina E essa fitinha ajuda na hora de retirar tudo de dentro da caixa Tirando a tampa, temos o case num berço de espuma e uma caixinha logo abaixo Na caixa temos um envelope com certificado de garantia, cartão de controle de qualidade e um cartão de garantia E temos também dois estojos com as airtips, um com 4 jogos e outro com 5 É uma ótima seleção de airtips, cada uma com a sua particularidade Com furo interno maior, menor, corpo mais reto e mais arredondado Não dá pra não ter uma boa vidação e um encaixe legal com esse monte de airtips que a marca mandou Realmente tem bastante diferença de uma pra outra O hard case é muito bruto e idêntico ao do Timeless, mudando apenas a cor Formato, tamanho e peso são iguais Ele é inteiro de alumínio com fecho magnético, muito bem feito e acabado Possui duas texturas diferentes no acabamento da pintura E a logo da marca nesse corte Os fones e cabo seguem a cor da case e da caixa O cabo já vem plugado nos fones, é um cabo legal de cobre e banhada prata É muito bem feito, porém não tem o melhor caimento Ele tende a dar uma curvada, não chega a embolar, mas não fica muito relaxado O pleite do conector, divisor e slider e pleite da interface são de metal E ele leva uma interface MMCX Não é a minha favorita, mas até agora tem funcionado de maneira perfeita É um cabinho bem ok, poderia ser melhor, poderia, mas faz o seu trabalho ali, nada demais, nada de menos Os fones tem exatamente o mesmo design do Timeless Faceplate todo arredondado, com esse vidro temperado e um acabamento excepcional Que faz lindo com a luz batendo nele Ao fundo temos o desenho de um driver dinâmico, ficou lindo demais A ponteira é até que curta, mas oferece um ótimo encaixe e conforto Não fica raso demais e o peso deles também não é um estorvo Mesmo tendo o peso que é razoável e acima do comum, ele fica muito confortável Na ponteira temos um filtro personalizado e embaixo temos 4 fuzos de ventilação Um perto da ponteira e mais 3 no corpo A interface MMCX fica na lateral do corpo E nós temos realmente de fato um acabamento que é muito bom Ele é inteirinho de metal, com vidro né E não temos marcas de mau encaixe, resto de cola Não, é tudo muito bem feito, muito bem cortado e muito bem acabado E dentro desses fones temos apenas um driver dinâmico de 14.5mm Que é bem fácil de tocar, é bem fácil de ser empurrado E diretamente no smartphone nós conseguimos um volume legal Conseguimos obter tudo que o fone tem Bom, vamos lá O Eternal se mostra um fone meio complicado E difícil de recomendar, por incrível que pareça Por que eu estou falando isso? Porque ele é muito, muito desequilibrado A começar pelos subs e pelos graves É muito esquisito, parece que nós não temos subs, tá? Em um momento ou outro você percebe, mas dá a impressão que, sei lá, alguma outra frequência corta os subs Você não escuta direito, não tem extensão, é um negócio estranho É muito inexpressivo, tá? E o timers nesse sentido dá uma lavada nesse fone de ouvido Os graves até que tem um punch legal, você consegue escutar ali Só que não tem uma extensão legal, não tem textura É um negócio meio opaco, meio plano ali, meio oco São graves rápidos, eles acabam rápido E não são rápidos de ter aquele punch de uma armadura balanceada, por exemplo Não, simplesmente eles não têm muita extensão Eles batem ali, você até sente um... Dá um impacto legal, mas acaba rapidinho Falta um refinamento, tanto nesses graves quanto nos subs E o que é ruim nisso, tá? O pior Porque se você não tem graves que são bons, você tem um som que ele é plano É um som que não tem textura, não tem profundidade Acaba sem preenchimento Médios e agudos também eu achei que não tem uma boa transição ali entre eles, tá? Em músicas que são um pouco mais altas com destaques ali Pra médio, médio, agudos e agudos Dão uma embolada Não funciona muito bem a separação ali Com essa falta de corpo nos graves, as vozes são mais artificiais, tá? Então elas ficam... principalmente vozes femininas Mas masculinas também Mas as femininas ficam um pouquinho mais artificiais Sem corpo, aquela voz chata, plana É um negócio estranho Ali você realmente percebe o que é a textura O que é a profundidade de um grave Quando você precisa de pelo menos um detalhezinho ali Um médio grave nessas vozes e não tem A recuperação de detalhes deixa muito a desejar, pessoal Por um fone de 1.200 reais Deixa muito a desejar Assim como o palco sonoro e a divisão de frequência É tudo muito simples, muito comum de um fone de entrada Eu não curti não E um pouco que a gente tem de detalhamento ali Um pouco que ele consegue dividir Às vezes as frequências mais altas É como se elas encobrissem isso Tirassem... Você tá ouvindo um detalhe que na hora que entra uma coisa mais alta Some do nada Você não consegue ter essa divisão Cada coisa colocada em um lugar A impressão que dá é que nós não temos Nenhum crossor fazendo trabalho nenhum aqui, sabe? É um negócio estranho E isso é um desequilíbrio As frequências não se conversam E acaba tornando o som um pouco irritante Por quê? Além de tudo isso, nós temos Destaque aqui nesse fone Para as frequências mais altas Os médios, agudos e agudos Então já é um fone que é um pouquinho estridente Ele corta um pouquinho É um negócio um pouco mais forte lá em cima Então se você não tem Uma divisão boa Se as frequências não conversam muito bem Não tem equilíbrio tonal legal Fica chato de escutar E isso torna o som do fone mais quente Para alguns estilos musicais Ele funciona bem É gostoso de escutar Por exemplo, músicas que são focadas Nas frequências mais baixas Nos graves Um hip hop Alguma coisa nesse sentido Você consegue extrair algo legal Ok do fone de ouvido Mas você navegando ali Por vários tipos de estilos De músicas diferentes Você vê que ele é limitado E mesmo dentro desses estilos Que ficam legais Você percebe que quando a pessoa canta Falta alma Falta um peso maior Uma consistência Enfim, eu acho que a marca Se perdeu nesse lançamento Mesmo ele sendo maravilhoso Tendo um acabamento maravilhoso Muito confortável Ele é muito caro E não chega nem perto do Timeless Então falando do Timeless Falando do Eternal Eu recomendo para você O Shower S12 Que é muito mais barato Do que o Timeless E para mim É um fone que é melhor que o Timeless E nem se fala que é melhor que esse Infelizmente O Eternal não é um fone Que dá para eu recomendar para vocês A não ser que você queira Gastar seu dinheiro para testar Eu vou deixar o link dele Aqui embaixo na descrição Porque é o link da loja Que enviou o fone Para eu poder testar Mas, sinceramente Não recomendo Então eu vou deixar o link Também do Timeless E também do S12 Caso você queira comprar É isso aí Mais uma vez eu agradeço Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Eu sei que todo mundo Estava ansioso Por esse fone Mas, pelo menos para mim Deixou bem a desejar Valeu galera Abraço e Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON